Essa semana saiu a notícia bombástica de que o bilionário de extrema-direita, apoiador de Donald Trump, que já confessou que deu golpe de Estado, financiou o golpe de Estado na Bolívia, Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo, ele é a primeira pessoa, pelo menos em reais, né, a passar a cifra de um trilhão de reais de dinheiro, ou seja, ele é muito mais rico do que o dono da Amazon, que o Bill Gates, que esses outros bilionários que a gente ouve falar, o Elon Musk comprou o Twitter, ele comprou o Twitter por 43 bilhões de dólares, ele tinha feito uma oferta inicial há cerca de 20 dias, o Twitter tinha rejeitado, ele falou, ó, minha oferta final são 43 bilhões de dólares, é pegar ou largar. A comitiva do Twitter, o conselho de administração do Twitter se reuniu e decidiu vender todas as ações do Twitter pra ele por 43 bilhões de dólares. Não sabe ainda o montante real que ele vai pagar, 43 bilhões de dólares é a estimativa, porque ele vai comprar cada ação do Twitter por 56 dólares, ou seja, pelo número de ações fazendo a conta são 43 bilhões de dólares, mas pode ser que ele pague mais pra alguns, alguns membros do conselho de administração, pra algumas outras pessoas. Pois bem, desde que ele comprou o Twitter, ele anunciou que vai fazer uma série de mudanças na plataforma, só que essas mudanças não entraram em vigor e nem vão entrar em vigor tão cedo, porque uma compra desse porte, a gente tá falando aí, vamos falar em reais, a gente tá falando de quase 200 bilhões de reais, uma compra desse porte demora meses pra ser aprovada, aí tem órgãos de regulação, tem um monte de coisa, então eles acreditam que até o fim do ano o Twitter possa passar pras mãos do Elon Musk, quer dizer, até o fim do ano, até lá, o Elon Musk não manda no Twitter. Pois bem, os bolsonaristas já aproveitaram pra comemorar e pra disseminar um monte de fake news e já ligaram os robôs a todo vapor com fake news sobre isso e eles estão disseminando, eu falo, tem muito bolsonarista infiltrado na esquerda, perfis de bolsonaristas, a gente paga, viu? Pode ser agências que controlam centenas ou até milhares de perfis, pode ser robô, mas enfim, eles infiltram gente na esquerda, eles conseguem convencer as pessoas da esquerda a fazer as coisas mais, assim, as piores coisas possíveis pra comunicação da esquerda. Tem uma corrente na esquerda que foi plantada por esses perfis infiltrados de que a esquerda tem que sair do Twitter e se retirar da rede social, não. Aí você só está, aí você só tá ajudando o bolsonarismo, porque é uma rede que, queira ou não, é utilizada por muita gente despolitizada, é um lugar onde tem uma luta muito grande, assim como no Facebook tem, no Instagram, no TikTok e nas ruas, o Twitter também é um lugar onde tem uma luta muito grande. Tem muita gente lá que entra e não entra pra ver de política e se a esquerda sair de lá, só verão as narrativas do Bolsonaro e essas pessoas vão ser cooptadas pelo bolsonarismo. Então a esquerda sair do Twitter é um, assim, seria uma idiotice muito grande. Vou te explicar aqui, mostrar as fake news dos bolsonaristas, explicar quem é Elon Musk, porque os bolsonaristas estão falando, olha, o maior capitalista do mundo venceu. Será que ele é tão capitalista assim?